Toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que mel Que me tira desta cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Toda a sua ordem A raiz e as pedras Quero tomar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó, altíssimo Não há senhores Nem portais Que se esprechei diante da tua voz Não há doença Nem portais Que se esprechei diante Que se esprechei diante Que se esprechei diante Não há doença Que se esprechei diante Não há doença Não há doença Aquilo que parecia Sabe a morte Mas Jesus jogou Minha sorte Sabe a morte E eu posso lembrar O meu olho Nem falta Que isso é Que isso é Que isso é Não adorei Nem cura E a tempestade Se acalma Na voz daquilo Tudo que eu vou Pois a palavra É pura É pura É escudo Para os que Meritem É pura É pura É pura É pura